Não tem medo da energia atômica, porque ninguém deles pode parar o tempo. Por quanto tempo eles vão continuar matando nossos profetas? A gente vai ficar parado olhando sem fazer nada. While we stand aside and look, some say is just a part to fit, we've got to fulfill the book. Todo mundo diz assim mesmo, do jeito que tá, dá pra levar. Não tem jeito. Won't you help to sing? O espaço é curto, quase um burral da mochila amassada. Uma que tinha bafada, meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Não se anda por onde se encosta, mas por aqui não tem jeito. Todo mundo se encosta. Ela é linda e não tem nome. Sim, sim, sim. Ela é linda e não tem nome. É como é normal. Somos um no Brasil, tá central. Da minhoca de metal que corta as ruas, da minhoca de metal que corta as ruas. Como um comboio apressado, cheio de força, voa, voa mais pesado que um avião. Um avião, um avião, um avião do trabalhador. Meu irmão Não se anda por onde encosta, mas por aqui não tem jeito. Por aqui não tem jeito. Todo mundo se encosta. Ela é linda e não tem nome. Sim, gente. Ela é linda e não tem nome. É comum e é normal. Só mais um no Brasil da central. Mais um no Brasil da central. Mais um no Brasil da central. Que corta as ruas com a minhoca de metal. Que corta as ruas. Que corta as ruas. Que corta as ruas. Oh, oh, oh. Eu sou mais um escravo. Trazido da África. E não tem jeito aqui. Todo mundo vai abaixar a cabeça. É oh, 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 oh. My brother. Oh, 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 oh. My brother. Gente, eu preciso descer no Belém. Isso vai pegar o Metro 7 horas da noite.